Fala turma, vamos iniciar mais um vídeo aqui na série do Antônio China, baú do Antônio China, isso é muito legal, relembrar as bandas passadas, cara, isso é muito legal, cada vídeo tem uma historinha, cada vídeo eu conto uma história, tanto da banda como do parceiro, isso é muito bacana, isso é muito legal. Tô vendo que tem muita gente que tá curtindo, muita gente tá comentando, ó, não esquece, já dá um like nesse vídeo, eu mereço, já me dá um likezinho nesse vídeo aí, se você não tá inscrito, se inscreve no nosso canal, deixa um comentário aí, cara, deixa um comentário sobre o vídeo, sobre o meu canal, esse teu comentário vai ser muito importante pra mim, beleza gente? Eu tô tentando fazer até o fim do ano, fazer um vídeo todo dia, beleza? O vídeo de hoje é com a cantora Lucy Alves, tá? O vídeo de hoje é com a cantora Lucy Alves, quando a Lucy saiu do The Voice, acho que todo mundo lembra da Lucy Alves, quando ela saiu do The Voice, tá? O pai dela saiu ligando pra galera de João Pessoa, tá? Saiu procurando os músicos e cara, foi muito legal porque me colocaram, né? Nessa lista aí de músico e cara, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito feliz e cara, quando ela saiu do The Voice, saiu com uma mídia legal aqui em João Pessoa, né? Então prepararam uma estrutura top pra ela, tá? Escolheram o melhor som, a melhor luz, cara, foi muito legal, foi muito legal fazer esse show, tá? Com a Lucy Alves e cara, deu muita gente nesse show, tá? Eu acho que o João Pessoa tava em peso nesse show porque era a saída dela do programa, né? Direto pra os trabalhos, né? Direto pra fazer a carreira dela e foi muito legal, tá? Então tava o Denis, tá? Denis Bulhões, que é o Batera, muito meu amigo, Raineri, Silvio Guitarra, cara, eu não vou lembrar o nome de todo mundo aqui, eu sei que a metaleira, cara, Costinha, Azeitona, Teinha, cara, a banda tava muito massa, velho, a banda tava muito legal, tá? A gente também deu poucos ensaios, tá? Ela passou as partes pra todo mundo e foi muito legal, acredito que a gente tenha feito aí dois ensaios e o resultado foi muito bom, foi muito bom, muito bom mesmo. Desse show surgiu também um carnaval com ela, que a gente fez um trio elétrico, que foi aqui em João Pessoa o Muri Socas do Miramar, pra quem conhece carnaval fora de época, esse bloco, ele... há anos que ele é o segundo maior bloco, tá? É... antes do carnaval, eu acho que é mais ou menos isso, não sei se eu tô errado. Antes que inicie o carnaval aí, esse é um bloco que, cara, arrasta muita gente, muita gente mesmo. Então vamos lá pro vídeo, tá, gente? Esse vídeo é muito bacana, é um poporri, tá? Eu peguei os melhores trechinhos desse vídeo e fiz uma ediçãozinha rápida e coloquei pra vocês dar uma sacada como foi o show com a Lucy Alves, beleza? Então vamos lá, vamos ver esse vídeo aí, cara. Vamos dar uma sacada nesse vídeo. Deixa eu liberar aqui o celular pra gente ver. Então o vídeo é esse aqui, Antônio China com Lucy Alves. Vamos lá, esse aqui, ó. Essa música eu faço um timbal nela, porque é bem legal o timbal. Eu até coloquei a levada essa semana. Eu coloquei essa levada no vídeo anterior desse vídeo, eu tô explicando como tocar essa levada, tá? Aqui é uma levada que eu uso pra um pop rock. Só que eu achei legal, né, que eu coloquei nessa coisa. Caramba, aqui é muita gente mesmo. Fazendo um papel normal. Caramba, aqui é muita gente mesmo. 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 A gente usa o nome ao Brasil, quem quiser só me reflete O povo é gozante sempre, o povo é gozante sempre E aí, vai! Cara, repertório muito massa, gostava demais desse repertório Ficou muito legal, muito legal esse repertório Bem, legal você escutar as pessoas cantando, cara A resposta do mundo é muito massa, muito legal Nesse momento eu estava fazendo banderola Muito legal, muito legal esse vídeo também Com a Lucy Alves, foi assim que ela saiu do The Voice O pai dela resolveu montar essa banda aí Eu gosto muito de fazer esse trabalho de freelancer Mas tem trabalho que a gente tem que ficar fixo mesmo Depende do trabalho, depende do dinheiro Depende de muita coisa aí também, beleza gente? Então esse foi o vídeo de hoje, vídeo com a cantora Lucy Alves Vídeo dessa série de vídeos aqui do Baú do Antônio Chino Estou curtindo muito fazer essa série, muito legal relembrar Falar um pouco dos amigos, falar um pouco dos trabalhos Isso é muito legal, cara, beleza? Então se não está inscrito, se inscreve no nosso canal Não esquece de comentar aqui embaixo, tá? Não esquece de dar o nosso legalzinho Não esquece, tá? Ativa o sininho aí também Tudo isso ajuda o nosso canal, beleza? Então um forte abraço do parceiro Antônio China Valeu! Tchau, tchau!